O que vai ser esse filha da... Tá tudo de boa? Não dá pra mexer em nada? Ah, mano, eu não sei jogar, mano. Ah... Morri, morri, morri. Morri? Não morri, não. Ué, eu vi o amarelinho ali, a XT entrando no... Para, para, para. Só o Snow que deu a ordem, ele tem a prioridade. Vai lá, Snow. Eu vi o a XT entrando no bueiro logo depois de matar esse cara aí. E aí? Vai se defender? Eu não matei ninguém, não, mano. Cara, eu não matei ninguém, não. Juro por Deus que eu não matei, cara. Fica safado, Snow. Só pra vocês entenderem, o Snow, ele pode ter matado... Óbvio, sim. E ele pode ter reportado pra tentar acusar o a XT. Eu acendi as luzes, fui subir pra fazer a testa na elétrica, o Snow tava descendo e não tinha reportado o corpo. Porque eu não tinha visto porque a luz tava apagada. Olha aí. A luz tava apagada, a luz tava apagada. Tentei na elétrica pra fazer um monte de tarefa e eu vi o XT dentro no bueiro. Ué, meu único alibi é a Kaju, que ela tava do meu lado ali quando deu merda. Eu não cheguei a ver o Snow matar, mas eu vi ele do lado do corpo. Ele reportou e me acusou. Então pelo amor de Deus, né, mano? Eu vou ficar de olho no Snow. Vou ficar de olho nos dois, né? Tem que ficar de olho nos dois, pô. Acho que foi o Snow, hein? Eu acho que eles se outam. Se outam... Isso aí, eles se outam. Cadê, cadê esse? Eu de olho em Twin, vagabundo. Eu esqueci de mutar. Tem que mutar. Era ele mesmo, cara. Esse filho é da p... Nossa, pior que ninguém vai saber que foi ele, mano. Tá, é o seguinte. Eu encontrei o barata morto aqui nessa parte de baixo. É onde está o Snow, acabei de ver ele aqui. Não tem como. Não vai ter como deixar passar, mano. O Snow tá muito, muito, muito suspeito. Eu tava subindo pra cafeteria, tava ele ali parado. Ajetado não fala nada, só muta. Eu fui com a maioria. Hum, alguém morreu. Só escutei o grito, só. Ih! Que isso? Que que aconteceu? Por que que acabou já? Eu não entendi nada, não. Quando você chega já no número só pra ele, os dois com mais um, aí já acaba o jogo. Aí, dá pra ver? Botou, 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 botou. Ah, velho. Eu e o Joko. Os dois não sabem jogar. Como é que essa bota? Como é que essa bota? Como é que essa bota? Tô preso? Que isso? Como é que essa bota, velho? Mano, no céu. Eu sei quem é, eu sei quem é. Quem que é, Magal? Eu estava na câmera, eu vi o Joko matando e o Joko deixou... Como assim você viu o Joko matando, velho? Joko, se defenda, Joko. Fala aí, Joko. Ai, pera aí. O Magalzão pode provar a minha inocência que eu estava do lado dele o tempo todo. Não! Não! Só que ele já estava usando! Pera, não, não. Estou botando o Joko. Estou botando o Joko. Aí o cara... Aí meteu louco demais. Eu acho que o Magal está metendo louco, velho. Thiago Maia está com cara de salafraia, cara. Vai embora, velho. Por que vocês estão acreditando no Magal, velho? Eu não estou entendendo, velho. Foda, eu perdi. 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 Eu fiquei muito... Apresente a defesa. Apresente a defesa. Eu vou fazer o rapam! Não, eu vou ficar horroroso. Lá, lá, lá. Sinta a defesa aí, pô! Eu tô no vinho, galera! Fique tempo, por favor. Com a palavra, você vai lá. Eu tô fazendo mal, calma. O Beto não consegue nem falar, coitado. Mano, eu simplesmente caí no poeiro, velho, que não tem a ver com isso. Desceu ali. Quem que é outro ali? Magal. Magal, Diogo. Morri? Não. Se quer matar, né? Léo e Diogo. Que isso? Olha quanta gente aqui, mano. Perdido. Perdido. Magal. Magal, Magal. Tá lagado, porra. Deixa eu copo aí. É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, então eu tô meio perdido. Ó, vamo lá. Eu estava na elétrica, tocou o oxigênio. Qual é o oxigênio? Estava na sala da elétrica? Castil e Mitch. Eu fui na sala do administração, fiz o negócio do oxigênio. Quando eu voltei, estava o defunto de Mitch. Alguém mais estava na área da elétrica? Os caras sabem o nome dos lugares, eu não faço ideia. Eu estava na sala da elétrica, tentando descobrir o que faz com aquela roda do um, dois, três, que fica girando. Se alguém puder me falar, eu vou... Isso eu vi no metaforando, tá? Desvia, começa a falar detalhes. Não, eu não sei. Não é diretamente ligado ao fato. Eu gostaria muito de ser assassino, eu não gosto de ninguém aqui. Eu tenho dois álibi. Eu fui na elétrica, eu vi o TT. É, o alemão estava comigo. Eu vencei, vai me esfaquear e vai se vicar. É, sim, esse alemão estava comigo. Aí ele me esfaqueou. Falei, tá safe, só tinha eu e ele ali. Depois eu terminei a quest e estava uma crowd. O Magal falou que fez o bagulho do oxigênio? É, ele fez, ele fez. Ele não fez não, foi eu que fiz, pô. O TT e o Diogo viram pra mim. Que história é essa aí, Magal? Que história é essa aí, Magal? Você fez ou eu não fez, Magal? Eu fiz na administração, cara. Volta logo, volta logo. Vai acabar, vai acabar. Vai acabar, vai acabar. Esquipei, mas eu tenho uma dúvida em cima do pato, tá? A movimentação dele estava suspeita. Que isso? Uma dúvida, não te acusei de nada, só deu uma dúvida. Olha... Pô, sem conhecer o mapa é foda pra discutir lá, tá ligado? Camerazinha? Magal, alemão... Snows... Ih, eles estão aqui. Não conhecer o mapa é foda, né, velho? Joco... Tá muito suspeito. Ou ele tá perdido, né? Que é a primeira vez que ele joga. Tá ligado quando ele... Ele vê alguém e para assim? Será que tá sozinho pra eu matar? É isso mesmo que ele tá fazendo. É... Sempre uma... Por que que você tava voltando na elétrica? Eles estavam comigo, pelo menos. Você tava indo fazer o quê? Eu fiz o código da mãozinha na elétrica e voltei na câmera. Pra olhar, pra ver se eu conseguia pegar alguém no pulo. Você desceu e aí você tava pra direita, eu passei por você, entrei na elétrica e encontrei o corpo. Não é elétrica? Não é elétrica aqui, é reatura onde a gente tava fazendo a quest da mãozinha, pô. Você tava fazendo a mãozinha, AXT? Ele fez comigo a mãozinha, na verdade. Eu fiz comigo a mãozinha, na verdade. Pronto, então... Eu acho que o Magal tá muito comunicativo essa partida, ele não estava na outra. Não, mas ele tava junto comigo, ele teria me passado a faca. Caju, é você, Magal! É, minha filha, tá extremo... Você tá muito estranha! Você tá muito estranha! Você tá parando do lado das quests sem fazer quests. A Caju tá com o coração na fala dela de ser assassina. O assassino me ajudou, mano. Matou quem eu achei que era. Safe. Mandou muito. Falou, Pato. Mano, tá. É Caju... Caju e Milon, será? Hã? Hã? Como assim, velho? Eu tava com os nomes agora. Eu acho que é Caju e mais um, é. Mas eu tô sem prova. Bora esquipar esse ou vamos na Caju? Não, que... Meu feeling é que ela é, mano. Milon, você almoça com meus pais. Meu filho é que ela é, mano. Não sou capaz de... Caralho! Pegaram pesado. Ela é, ela é, ela é. Menos um, menos um, menos um. Botou. 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 Ué, ela não morreu não? Ela não foi injetada não? Nem a... Olha quem foi de novo. Que que deu? Olha quem foi de novo. Milon. Milon. Oi. Quando você faz um objetivo nesse jogo, não sei se você sabe, mas a barrinha enche. Por que que você ficou parado no negócio de download que demora e a barrinha não tinha quando você saiu? Porque eu tava falando com minha mãe que ela tá perguntando se eu ia buscar minha namorada, mas eu falei que eu vou mais tarde. Ah, 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 ah Tt, a gente sabe que não fui nem eu nem você, bro. É o Dioco. E o Dioco tá só na miúda. Não teve sabotagem, velho. Não teve sabotagem. É quem não sabe jogar que não usa sabotagem, velho. A gente tá quase ganhando o jogo, Tt, mas esse cara tá metendo louco. Esse cara tá metendo louco, informação que eu aprendi a primeira vez de fato, mas ele tá metendo louco. Agora o Dioco... Ah, vou ser manipulado pelo Leon! Ahhhh! Eu falei até o final, mas é com certeza ele, velho. Eu tô sendo manipulado! Eu sabia que ele ia se acusar, velho. Mas é o Tt que vai entender quem mentiu e quem não mentiu. Ah, eu perco, mas eu não vou ser manipulado. Vai te c***, velho. Ahhhh! 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 Pra mim o highlight desse jogo foi o Barata falando que não ia ser manipulado e foi manipulado. Fui manipulado? Como assim foi manipulado? Não, não, não. Isso aí não é manipulado. O Diocão meteu o discurso motivacional da cena e vem você. Eu disse o discurso tombo, tombo, tombo! Tchau, tchau